www.linharesnet.com.br, o blog do Tiago Almeida. Virou o site, com o mesmo estilo de reportagens que você já conhece. www.linharesnet.com.br, principais notícias de Linhares, você encontra aqui. E para sua comodidade, cadastre o seu endereço e tenha as notícias do site em seu e-mail. Envie sugestões de pauta ou anuncie a sua empresa. www.linharesnet.com.br O seu portal de notícias de Linhares.